Da Silva Soul Music Apostei na pessoa errada Confiei em ti quebrei a cara Poupa nas palavras, desculpa, não costuram Almas destroçadas Estou sorrindo noutra cama E eu me queimando em chamas de rancor e raiva Sorrindo de forma forçada Conto o luas tentando te esquecer Saudades são chapadas a doer Deveria ser feliz por te perder Sou incompetente a te esquecer Conto o luas tentando te esquecer Saudades são chapadas a doer Deveria ser feliz por te perder Sou incompetente a te esquecer Vais namorar com outro alguém Ser tocada por um outro alguém Ter casa, filhos também E eu tentando te esquecer Vais namorar com outro alguém Ser tocada por um outro alguém Ter casa, filhos também E eu tentando te esquecer Tenho silêncio me arrasa Parece que amor também mata Não sei como respiro Como posso estar vivo Se o meu coração só sangra Consumido entre ódio e raiva Tu me magoas, feste e destróis Até quando não diz uma palavra Conto o luas tentando te esquecer Saudades são chapadas a doer Deveria ser feliz por te perder Sou incompetente a te esquecer Conto o luas tentando te esquecer Saudades são chapadas a doer Deveria ser feliz por te perder Sou incompetente a te esquecer Vais namorar com outro alguém Ser tocada por um outro alguém Ter casa, filhos também E eu tentando te esquecer Vais namorar com outro alguém Ser tocada por um outro alguém Ter casa, filhos também E eu tentando te esquecer Vais namorar com outro alguém Ser tocada por um outro alguém Ter casa, filhos também E eu tentando te esquecer Vais namorar com outro alguém Ser tocada por um outro alguém Ter casa, filhos também E eu tentando te esquecer Ah, 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 ah Amém Obrigado.